E aí, meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Torcedores dos times, sejam bem-vindos. Que vitória do São Paulo, que vitória maravilhosa, hein? Na base da vontade, da determinação, na hora que faltou perna, sobrou o coração. É isso que temos sempre pedido a esses jogadores. Meu nome é Seiji, após a rápida vinheta, eu volto com o pós-jogo. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo de pós-jogo no canal Doutor São Paulino. Deixe os comentários aí embaixo, o que vocês acharem sobre essa vitória do São Paulo. Comentem aí, aproveite também, deixe um like, que ajuda a fortalecer o seu canal. E se inscreva também, acione o sininho para receber as novas notificações. Quando tem jogo do São Paulo, assim, eu já acordo tenso, né? Preocupado com a partida, pensando no time que entrará na partida, né? E pelo contrário, nessa quinta-feira não aconteceu nada disso. Eu fiquei tão tranquilo o dia inteiro, né? Parecia que nem teria um clássico de grande importância assim, né? Sinceramente, eu não sei o motivo. Não sei se eu já esperava uma derrota, né? Ou se eu acreditava que teria uma mudança total de postura aí dos jogadores, né? E essa segunda opção aí que prevaleceu no campo, né? Que bom, né? Tudo que vimos apenas no primeiro tempo, né? Apareceu no jogo todo, né? Uma demonstração de raça, de luta, né? Que deixa todo o torcedor orgulhoso, né? E esperançoso aí pro resto da temporada, né? Que continue assim, né? Que a gente pede aí pra esses jogadores, né? Senne, mais uma vez, surpreendeu na escalação inicial, né? Surpreendeu, né? Que ele não fez nenhuma mudança em relação à partida de segunda-feira, né? Não trocou os laterais, né? Que a gente tava supondo, né? E manteve o 3-6-1, né? Com o Patrick ali no meio, mas chegando mais à frente ali, formando ali uma dupla ali com o Caleri, né? Então o time titular foi esse, né? Conhecido ali do 3-6-1 do Rogério, né? Já Andrei, Diego Costa, Arboledo e Léo, Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes, Nestor, Patrick e Reinaldo E o Caleri na frente, né? O primeiro tempo do São Paulo foi ótimo, né? Melhor até que na outra partida, né? Com várias oportunidades criadas, né? E pouquíssimas chances do Palmeiras, né? Já aos dois minutos, o Reinaldo cruzou Aí o Caleri cabeceou forte ali, né? No meio da zaga ali O Everton conseguiu fazer uma ótima defesa Na sequência da jogada ali, o tricolor conseguiu recuperar a bola O Patrick ficou ali na esquerda, cruzou na área E o Igor Gomes pegou de primeira, assim, mas chutou por cima, né? E aos sete minutos, o Igor Vinícius fez uma boa jogada pela direita, né? E passou pelo Piqueires, né? E cruzou, mas o Danilo conseguiu cortar ali na pequena área, né? Nesse momento, o São Paulo pressionava muito a saída de bola, né? Não dava nenhuma chance de ataque ao adversário O Patrick aparecia muito bem pela esquerda ali, né? Dando muita movimentação ao ataque Enquanto lá atrás, o Gabriel, né? Era um paredão, né? Não deixava passar nada Qualquer bola que chegava ali, ele conseguia intervir, né? Aos 11 minutos, nova cabeçada com o perigo de Caleri, né? O Reinaldo cobrou aquele lateral dele lá, né? Que ele consegue jogar a bola dentro da área E o Caleri cabeceou, mas o Everton conseguiu defender de novo, né? Aos 27, um dos raros ataques do Palmeiras no mesmo tempo O Marcos Rocha conseguiu achar o Verão ali entre os zagueiros ali Mas ele não alcançou a bola e a bola se perdeu ali de fundo, né? E aos 30 minutos, saiu o gol do São Paulo O Patrick, numa jogada individual ali, tentou passar por dois marcadores Acabou perdendo a bola, né? Mas aí o Nestor conseguiu ainda dar um toquinho ali A bola sobrou ali de novo pro Patrick Ele invadiu a área numa arrancada, assim, né? E chutou na saída do goleiro, né? Um golaço, um gol ali de vontade mesmo, né? De uma determinação, né? E o São Paulo merecidamente fez o gol ali, né? E já tava merecendo mesmo, né? Aos 32, o Patrick arrancou pela esquerda, né? E dessa vez chutou fraco nas mãos do goleiro O Palmeiras literalmente não viu a cor da bola Nessa primeira etapa, né? O São Paulo teve sete finalizações Sendo quatro no gol O São Paulo poderia muito bem ter saído aí Com uma vantagem de dois, três Tranquilamente, né? Mas ficou num a zero mesmo, né? No intervalo, o Rogério não fez nenhuma substituição Ele que tá evitando agora mexer no time, né? No intervalo, né? E quem esperava aí um péssimo segundo tempo Caiu do cavalo, né? Claro que o Palmeiras partiu pra cima Teve chances, né? Mas o São Paulo não ficou recuado Também criou oportunidades Poderia ter ampliado o marcador tranquilamente E foi um bom segundo tempo, assim, né? E no primeiro tempo No primeiro minuto ali do segundo tempo O Reinaldo disparou pela esquerda Cruzou A zaga rebateu ali, né? E a bola sobrou pro Igor Vinicius ali na entrada à área Só que aí ele chutou muito mal, né? E aí o Palmeiras, né? Chegou várias vezes ali no ataque, né? Mas com chutes de longa distância, né? Com o Danilo, o Zé Rafael, o Scarpa Mas nenhum levou perigo ao Jandrei, né? Aos 29, o Leo cabeceou pra fora, né? E aos 31, uma ótima jogada ali do Igor Vinicius de novo pela direita, né? Deixou o Piqueires na saudade, né? Deu um corte nele ali Cruzou E o Nestor perdeu um gol incrível ali dentro da área, né? O Nestor que apareceu bem na partida Apareceu bem no ataque Só que, como no jogo passado também, né? Ele... Na hora de finalizar Ele tem ido mal, né? E aos 33, o Arboleda Numa jogada ali Ele torceu o tornozelo, né? E não conseguiu ficar na partida, né? Sendo substituído pelo Miranda, né? E nesse momento também sai o Patrick Muito cansado, né? Para a entrada do Pablo Maia Falando do Arboleda aí Um lance muito feio, né? De se ver, né? A gente que conhece aí de... Na área de lesão aí, né? E sabe que... Que deve ter sido muito grave, né? Mas a gente torce aí pra... Que eles se recuperem rápido aí, né? Vamos ver o que vai dar os exames aí, né? Aos 41, entrou o Erito no lugar do Reinaldo E aos 50, o Scarpa ali riscou de longe também Passou perto da trava ali Mas... De Andrei pra mim já estava na bola ali, tranquilo, né? E nesse momento também saiu o Gabriel Também cansado, né? Você via visivelmente que ele estava Já no limite, né? E entrou o André Anderson, né? E assim terminou o jogo São Paulo 1, Palmeiras 0 Uma vitória incrível aí, né? Tá? Que... 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 Pode ser uma grande vantagem, né? Para o segundo jogo, né? Mas... Uma vitória que o São Paulo estava precisando, né? Para dar uma moral aí para esse resto aí da temporada, né? Mostrando que o elenco aí tem condições, né? De fazer muito mais, né? Meus amigos, minhas amigas, né? Se estiver gostando do vídeo, peça aí que deixe um like Se inscreva no canal se você não for inscrito E acione o sininho para receber as novas notificações Antes, né? De colocar as notas aqui Eu vou deixar uma mensagem importante A todos que assistem esse canal Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal Dr. São Paulino É por vocês que vale a pena todo o esforço de ter um canal no YouTube Toda a satisfação que eu tenho de gravar e editar os vídeos Vem da participação de vocês E assim que o canal chegar a 500 inscritos Farei o sorteio desta linda caneca oficial do São Paulo Futebol Clube E muitas surpresas virão em breve Conto com vocês Vamos para as notas dos jogadores De Andrei, nota 6 Uma nota média aí Porque ele não foi exigido, né? Como foi do jogo passado, né? Para mim não teve, né? Porque eu me lembro, assim Nenhuma defesa grandiosa dele, né? Mas, né? Teve muitas saídas erradas de bola, né? Eu acho que Não sei o que está acontecendo Ele está errando muito Muitos lançamentos, tudo, né? Mas, no geral, não comprometeu, né? Diego Costa, 6,5 Foi bem na partida Teve alguns passos errados Alguma coisinha ali, né? Mas, no geral, foi bem também Arboleda, 8 Um gigante na zaga, né? Tirando tudo, né? Infelizmente, saiu machucado E esperamos aí que Ele possa voltar o mais rápido possível Ele saiu para a entrada do Miranda O Miranda O Miranda, 6,5, né? Entrou bem O Miranda entrando ali na Na zagueira da sobra Para mim, o Miranda Um dos melhores na posição, né? 6,5 para ele O Léo, 6 Um pouco abaixo ali dos outros zagueiros, né? Tem algumas falhas de combate e tal Mas, no segundo tempo Para mim, o Léo foi gigante, né? Tá? E o Igor Vinicius, nota 6 também Assim, erra muito o cruzamento Alguns passes, né? Mas, na defesa, ele Também foi muito bem Teve duas jogadas ali Em cima do Pequerês Que o Pequerês está procurando Ele até agora, né? Tá? Então, uma nota boa aí Para o Igor Vinicius, né? Gabriel, nota 8,5 Para mim, o melhor da partida aí Ah! É... Perfeito ali na Na contenção da zague ali É... E está tendo mais oportunidade E está... Seu futebol está aparecendo aí, né? Para mim, o melhor da partida Disparado Ele saiu, né? Cansado mesmo Para a entrada do André Anderson Já no... No finalzinho da partida ali, né? Então, sem nota para o André Anderson Mas, a gente ainda pede ainda Para o Rogério ir para uma oportunidade Para o Anderson aí, né? Aqui, o Anderson Mostrar aí Que tem o futebol aí Que... Que ele já mostrou Em algumas partidas, né? Nestor, 6,5 Eu acho que o Nestor No começo do jogo A gente estava meio tímido, né? Não parecia o tanto Mas... Com o desenrolar da partida Ele foi... Foi aparecendo mais Foi aparecendo mais no ataque e tal Mas o Nestor tem que treinar mais finalizações, né? Tem perdido muitas chances aí Claras de gol Que... Que... Dele dar uma tranquilidade aí, né? Mas... Para mim foi bem na partida Mesma coisa do Igor Gomes 6,5 Também acho que começou um pouco mal Um pouco abaixo Mas... Com o passar do jogo ali Do desenrolar do jogo E foi subindo de produção Né? E também terminou a partida muito bem 6,5 para ele Patrick, nota 8 Fez... Fez gol Participou de muitas jogadas ali, né? Infermizou O lado... O lado direito ali da... Da defesa do Palmeiras Né? O Patricão Tá bem Tá mostrando... Merece aí a titularidade, né? Ele saiu para entrada do Pablo May Nota 6 Para o Pablo May O Pablo May entrou ali Sem pressão, né? Porque já tinha um Gabriel ali na... Na volância Acho que ele... Né? Não entrou com aquela função total de marcação, né? E... E também acho que foi bem E acho que isso... Isso também ajudou bem na vitória, né? E... O Reinaldo 6,5 Né? O Reinaldo Participou bem do ataque também Né? Cruzou algumas bolas boas, né? Tá? E... Achei que ele foi bem na partida Saiu para entrar do Wellington Nota 6 Ele também entrou bem Participativo Né? E... Nota média para ele O Caleri Nota 7 O Caleri, né? O Caleri dificilmente tem uma nota Abaixa mesmo Não fazendo gol, né? Ele... Briga ali, né? O brigador É... Segura a defesa ali Né? O Caleri ali é... É fantástico mesmo, né? E para o Rogério Sem nota 7 Ele soube trabalhar esse jogo, né? Mesmo repetindo a escalação Acho que... No contexto geral Ele soube trabalhar Não só a mentalidade de jogadores, né? Mas... Na questão de substituição Né? Na... Na manutenção, né? De alguns jogadores e tal Né? Para mim ele foi bem nessa partida O prêmio Pé de Rato Hoje não tem para ninguém Né? Para mim todos foram bem Todos jogaram com muita vontade Né? Uns mais... Outros menos um pouco, né? Mas... No geral todos foram bem, né? E o prêmio doutor O Gabriel, né? Pela segunda vez Ele já tinha ido bem Naquela derrota lá Mas... Esse ele... Foi ainda melhor, né? O Gabriel... Tá mostrando aí O que o futebol dele Tá aparecendo, né? O roteiro parecia Que seria o mesmo, né? Um ótimo primeiro tempo O gol do Patrick No mesmo lado do campo, né? Chances e chances De matar o jogo, né? Daí vem o segundo tempo O segundo gol não sai O Miranda entra no jogo Agora no lugar do Boleda Que sai machucado, né? Parecia que... Que ia ser a mesma coisa, né? Mas o final foi diferente Além da luta apresentada Por todos os jogadores, né? O Senna soube trabalhar Trabalhar a equipe, né? Deixou o Caleri até o final Né? Que esse seguro ali Pelo menos ali Dois, três zagueiros ali Né? A dupla de zaga do... Do Palmeiras O volante, né? Se segura ali É... Não deixa eles ir pro ataque, né? Tá? Manteve o Gabriel até o final, né? Até ele não aguentar mais Né? E sendo que já tinha... Ele já tinha colocado O Pablo Maia ali, né? Pra fazer essa função ali Mas... Sem tanta pressão, né? Que o Gabriel ainda tava em campo, né? Já pensando nessa função dele ali Né? Eu acho que foi bem pensado isso Né? Que são pequenos detalhes, né? Que somados Fazem diferença num clássico gigante assim, né? Não estamos classificados Né? Até longe disso E nem ganharemos todos os títulos aí, né? Agora... Não surgiu campeão, né? Mas essa vitória Dá uma amostra aí Que esse time Pode fazer muito mais aí, né? Que anda fazendo, né? Mais uma vez Eu espero que a contusão do... Do Arboledo Não seja nada grave, né? Que ele possa voltar O mais rápido possível aí, né? Que ele... Ele é um gigante Nas águas de São Paulo, né? Fez uma ótima partida também Meus amigos e minhas amigas Vou ficando por aqui Né? Se gostaram Peça aí que deixe um like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E acione o sininho Pra receber as novas notificações Nessa sexta-feira aí Tem live resumo tricolor, né? Com o Bruno do canal Tricolor da Silva e eu, né? Para falarmos Desses resultados Do São Paulo da semana aí, né? Essa vitória A derrota de segunda-feira E muitas outras notícias aí Que... Que sempre aparece Sobre o nosso querido São Paulo Futebol Clube Agradeço muito Os inscritos do canal Agradeço, né? Quem tem assistido aí, né? Que tem ajudado De certa forma O crescimento do canal Agradeço mesmo de coração E até a próxima Tchau Tchau! 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 Tchau!